Boa tarde pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aliette Ribeiro aqui. Hoje nós vamos falar do Triiron Folic da Nutrilite, lembrando que ela tem fazendas próprias e orgânicas. Os minerais também são o mais puro possíveis. Aliás, nós temos uma fazenda no México que fica perto de vulcões para poder retirar os minerais, ok? O Triiron Folic, ele contém três fontes de ferro, mais ácido fólico, mais vitamina C. Por que a vitamina C? Para absorver o ferro e o ácido fólico, ok? Aqui está o frasco, contém 90 tabletes. Indicação, pessoas com anemia, mulheres com fluxo menstrual intenso, quem se exercita, vegetarianos, quem almeja engravidar, quem não consome quantidades adequadas de frutas, verduras, hortaliças, carnes, cereais integrais e fortificados. Benefícios, não contém glúten, nem quantidades significativas de caloria. Ajuda no combate à fadiga e do cansaço. Auxilia na oxigenação normal do corpo. Sua deficiência pode causar anemia, problemas na gravidez, indisposição e fraqueza e dificuldades de concentração. Eu tive alguns anos atrás, eu precisei tomar um ácido fólico, inclusive com a vitamina C também e foi ótimo, inclusive para concentração, para disposição. Fiquei muito bem, graças a Deus. E lembrando pessoal que qualquer dúvida, eu tenho meu link aqui abaixo, o qual te direciona para o meu grupo de WhatsApp e também tem o link da Emoe, tá bom? Obrigada, até mais!